Vamos de volta então aqui na FlaTV, só repetindo a pergunta aqui da repórter Isabelio Costa, coluna do Fla. O Flamengo venceu o Boa Vista por 2 a 0, mas essa partida também foi muito especial, pois pela primeira vez o clube teve uma transmissão exclusiva e de forma independente. Para os jogadores isso influenciou e se rolou alguma motivação a mais para fazer bonito em momentos tão importantes, Rafinha? Bom, a gente se prepara sempre da melhor forma para todos os jogos, e nesse momento, claro, sem a nossa torcida, sem o público, é claro que a gente fica feliz de saber que os nossos familiares, a torcida do Flamengo e todo o cidadão brasileiro que gosta de futebol, pode acompanhar a partida. Então a gente fica feliz por ter novamente essa alegria de ver o futebol de novo nas telinhas e legal o Flamengo ter essa iniciativa, claro, para poder todo o rubro negro que estava com saudade de ver o time jogar, e a gente fica feliz por isso. Renan Moura, Rádio Globo. Recentemente você elogiou o Pepe Guardiola. O que ele tem de tão especial? O que difere ele do míster? É totalmente diferente, são dois dentro de um treinador muito mais jovem que é o Pepe, o míster já é um treinador que já tem muito mais experiência no futebol, mas os dois dentro do campo têm o mesmo, como é que posso dizer, têm o mesmo pensamento, com muita intensidade, sempre procura tirar o máximo dos jogadores, com muita cobrança, sempre não deixando o carrinho, não deixando o time ficar naquela, como eu posso dizer assim, relaxado. Então acho que são dois treinadores que cobram muito isso, e isso tem nos ajudado muito. E claro, eu tenho um carinho muito grande por ele, que por ser considerado o melhor técnico do mundo, eu tive a felicidade de trabalhar com ele três anos, e foi o treinador com quem eu mais joguei em toda a minha carreira. Então é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, e claro, por ele ter feito outras coisas também, a respeito da minha pessoa, como ter dedicado um capítulo do livro dele em minha homenagem, sempre quando ele pode falar sobre mim, sempre com palavras positivas. Mudou o sistema de um clube tão grande como é o Bairro de Munique, em minha função para poder jogar. Então é uma pessoa que tem muito carinho, mas claro, já passou agora, estou com o Mício, outro grande treinador, e estou sendo a felicidade de aprender também muita coisa. Júlia Guimarães, da TV Globo. O Volta Redonda é o único entre os clubes de menor expressão que se classificou para as duas fases decisivas e está na terceira colocação geral. O adversário faz o campeonato muito bom, só que os números mostram um Flamengo muito consolidado e superior. Quais são os cuidados para vocês não acabarem surpreendidos? Acho que todos os quatro times que chegaram agora na semifinal têm qualidade, se estão na semifinal porque mereceram. E claro, a gente vê alguns jogos do Volta Redonda, sabemos que é uma equipe muito perigosa, tem jogadores experientes que já passaram por outras equipes, a gente sabe, a gente conhece. E claro, com muito respeito, como a gente tem com todas as equipes, mas a nossa equipe está preparada para essa semifinal e claro, a gente sempre entra em todos os jogos para fazer o nosso trabalho e não ser surpreendido por nenhum adversário. Felipe Schmidt, do Globosport.com Semana passada, o Benfica procurou o Jorge Jesus e nesta semana, há novas especulações sobre clubes interessados nele. Sempre se fala no compromisso dele com o atual elenco. Houve alguma conversa dos jogadores com ele sobre isso? E se ele passou alguma coisa para vocês? Não, eu vejo de outra forma. Eu vejo, assim, não passou nada para a gente, mas a gente, eu que já sou um jogador mais experiente, já estou há muito tempo no meio do futebol, a gente sabe que em época de transferência, época de janela no futebol europeu é normal essas especulações. E claro, para tratar de um treinador como ele, que é um treinador vitorioso, que veio para o Brasil, mostrou que é um grande treinador, já tinha mostrado na Europa isso há muito tempo, mas veio para o Brasil, ganhou, mostrou que é um treinador que faz a diferença, e é claro, é normal estar na mira de grandes clubes, não só ele, como jogadores também. Então, é normal que isso vai acontecer. E a gente fica feliz por ter ele do nosso lado, mas a gente sabe que o futebol é muito dinâmico, tudo pode acontecer, mas eu vejo com bons olhos essas procuras, essas especulações, mostram que o trabalho nosso está sendo muito bem feito. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Como estão as conversas para ficar mais tempo no Mengão e poder disputar o Mundial de Clube de 2021, de 24 equipes que foi adiado, que você foi um dos que ajudou a conseguir a vaga? Eu tenho o contrato indo com o Flamengo até ano que vem, e acho que os meus representantes já estão, têm entrado em contato com o Flamengo, o Flamengo já procurou os meus representantes para essa conversa, mas a gente não tem pressa não, está tudo bem, o momento agora é outro, e claro, tem tempo ainda para a gente conversar sobre isso. A repórter Monique Daniello, do Esporte Interativo. Ainda sobre essa questão do Jesus, vocês temem que uma proposta irresistível de algum daqueles cinco clubes que ele citou antes da final do Mundial, possa tirar ele do Flamengo antes do fim da temporada? Não, temer não. Acho que essa não é uma palavra que a gente deveria usar, porque assim, é um grande treinador, e claro, eu particularmente trouxe sempre para que o melhor aconteça. Se for, claro, para ele continuar com a gente, a gente vai ficar muito feliz de ser um treinador tão importante e tão bom do nosso lado, mas também se ele tiver que seguir o caminho dele, o Míster é uma pessoa muito experiente no futebol e sabe que essas oportunidades são únicas. A gente torce, mas se aparecer uma proposta para ele desse, aí eu acho que é ele que tem que decidir. Nós jogadores não temos essa voz, sabemos, claro, gostamos de contar com ele, mas ele já tem experiência no futebol, na vida, tem como um pai para nós aqui, e ele sabe decidir muito bem essa situação. Pedro Henrique Torre, da ESPN. O acordo para uma redecoação salarial dos jogadores com a diretoria, devido à pandemia, foi firmado no início de maio, com validade de dois meses. O que você, um dos mais experientes, entende que o grupo espera dessa nova conversa sobre o tema que deve ocorrer agora em julho? Então, até agora não dá para a gente falar nada, já foi conversado, agora já terminou, até agora não teve outra reunião, então vamos aguardar aí para ver o que acontece, mas no momento agora a gente focar nessas duas partidas que tem pela frente, e isso aí a gente conversa depois e passa essas decisões aí. Vender Casa Grande e Jornal Dia. Após o jogo de quarta, um áudio do lateral Everton Silva do Boa Vista, contando como encarar o Flamengo, viralizou nas redes sociais. O jogador comparou o time rubro-negro como o John Jones, campeão do UFC, e ainda revelou linguagens internas dos jogadores do Flamengo, como movimenta e pula uma casa. Pode falar o que seria esse pula uma casa? Não, foi bem engraçado o áudio do Everton, né? Isso. Mas a gente sabe o jogador que passou aqui no Flamengo também, se eu não me engano, passou aqui, né? Passou aqui, passou por outros clubes também, a gente tem total respeito. Ficou engraçado, né? Ele falar, mas assim, é bom, um elogio, um elogio desse positivo é sempre, é sempre, né? Claro, o elogio já é positivo, mas um elogio da forma que foi assim, né? E tudo que é positivo pra gente é bem-vindo. Foi um pouquinho, foi bem engraçado, né? Todo mundo viralizou aí. Mas é legal, a gente tenta sempre procurar deixar bem saídas as nossas comunicações, mas as nossas falas é segredo de Estado, daqui não sai nada, não podemos falar nada sobre isso. Wesley Ramon, urubu interativo. Quando você chegou ao Flamengo, disse que encerraria a carreira no Coritiba. Pela boa temporada e pelas conquistas que já teve aqui, já pensa em encerrar a carreira no Flamengo? O Flamengo tá marcado na minha vida já, independente se eu sair daqui amanhã, ou se eu ficar aqui por mais não sei quanto tempo, o Flamengo já tá marcado no meu coração, marcado na minha pele. Eu completei um ano agora de Flamengo, tive grandes conquistas, e independente de qualquer coisa, o Flamengo tá no meu coração, tá marcado na minha vida, na minha carreira, na vida dos meus familiares. E isso aqui ninguém vai apagar o que eu fiz aqui. Então, assim, eu tenho esse carinho pelo Curitiba, foi o clube que me revelou, foi o clube que abriu as portas pra mim, comecei lá na categoria de base e sempre falei que eu tinha esse desejo de encerrar lá e vou encerrar lá, claro, se eles quiserem, né? Mas é... Minha passagem pelo Flamengo tá sendo maravilhosa, mas é... O meu pensamento é de encerrar a carreira no Curitiba mesmo, uma forma de retribuir o que eles fizeram por mim, né? Minha vida das portas, né? Pra minha carreira. Ricardo Lai, Fox Sports. Depois da última partida, Jorge Jesus disse que vocês, jogadores, já não gostam de jogar de outra maneira, se referindo ao estilo de jogo. Quando Jesus sai do Flamengo, você gostaria de ter João de Deus como seu técnico? A gente sempre procura, né? Fazer todos os jogos com a mesma intensidade, com a mesma força, independente do teu adversário, porque a gente treina assim, nós já estamos há um ano treinando assim, então o time não sabe jogar de outra forma, não sei essa. E isso aí é o que vem, né? Que tem nos ajudado nas partidas, tanto, né? No estadual, nas competições internacionais que a gente disputa, tem sido a diferença nossa, manter a intensidade. E assim, é diferente, tem o míster, o treinador, o João é o auxiliar dele. Aí a gente, tem que ver o presente mesmo, o míster é o nosso treinador, o que vier pela frente, a gente analisa, mas o momento a gente tem que pensar no que nós temos aqui, que é o míster no comando da equipe, e nós jogadores seguindo ele aí, já que ele é nosso comandante, seguindo ele e vim fazendo tudo o que a gente vem fazendo aí, com a mesma força, com a mesma intensidade, até agora, quando a gente não aguenta mais. O Lasvo Dalfolvo do lance, a sua dobradinha com o Everton Ribeiro costuma sempre render jogadas plásticas e eficientes. Acredita que ele poderia ser titular na seleção brasileira? E se você ainda sonha em estar lá? Legal, fico muito feliz assim, quando fala desse momento, que o Everton, é um jogador que eu conhecia, sabia que era um jogador que tinha muita qualidade aqui no Brasil, mas não sabia quão importante ele é e quão bom ele é também. Fico muito feliz de ter me encontrado com ele, porque, graças a Deus, eu só peguei fera no meu lado, na minha frente, o Farfã no Schalke 04, Palácio no Gênero da Itália, o Robben no bairro de Munique, e agora o Everton Ribeiro no Flamengo. Então, só peguei só canhotinha boa aí, e, claro, é uma honra poder jogar com esses meninos. O Everton tem uma qualidade imensa, facilita muito o jogo pra mim, e, claro, eu tenho certeza que ele vai estar nessa seleção aí, pelas próximas convocações, ele já está um cara que merece muito, ajuda muito o time, um cara que dispensa comentários, muita qualidade, um dos melhores que eu já joguei, e, assim, torço pra que ele tenha a chance dele na seleção, e tenha sequência, pra que ele possa aí fazer parte da seleção brasileira. Já, quanto a mim, eu já penso mais no, eu já penso mais no Flamengo, claro, é meu sonho estar na seleção brasileira, mas, a minha prioridade hoje é o Flamengo. Se tiver que ser convocado, eu vou com o maior carinho, o maior prazer, como sempre, defendi a seleção desde a categoria de base, mas, no meu momento, a minha prioridade é o Flamengo. Bruno Cantarelli, da TV Bandeirante. Sendo campeão por antecipação, o Flamengo pode fecar sem jogos oficiais por, no mínimo, um mês. O time entra no Brasileirão desvantagem para equipes de outros estados que vão estar jogando ou terá vantagem por ter voltado a treinar antes dos times de alguns outros estados, como São Paulo, por exemplo? Então, a equipe, acho que nós tivemos tempo suficiente pra ficar sem jogar, claro, que um mês de trabalho depois desse mês que passou, que a gente trabalhou forte pra essa reta final aí do Campeonato Estadual. Acho que o Mister, claro, deve dar alguns dias aí pra gente de folga, caso a gente venha conquistar. Mas acho que a gente tem que continuar na mesma pegada, continuar trabalhando forte, porque é compensar o campeonato, a gente tá preparado, mas a gente tem que viver o presente, né? Vamos concentrar, continuar treinando, fazendo forte, pra se, caso venha acabar o campeonato com antecipação, né? A gente pensa aí depois no que vai acontecer, se vai ter algum dia livre, mas isso aí, no momento, não é o nosso pensamento, não. Rafael Melo, do canal Raflamelo. Se um dia você pensa em convidar os amigos do Bayern pra jogar aqui no Flamengo? Pois é, são grandes jogadores, né? Tenho contato, tenho um bom contato com todos eles, são todos meus amigos, mas aqui também tá cheio de coba criada aqui, cheio de jogador bom. Claro, sinto saudade deles, mas aqui o Flamengo tem muito jogador bom, claro que seria um sonho, né? Que algum deles pudesse ver aqui, pra ajudar a gente, mas os que estão aqui também estão tão fera e, claro, eles têm contrato também logo lá na Europa e isso aí a gente brinca tudo, mas aqui o nosso time também é muito forte, então tá tranquilo. A última pergunta, Rafinha, do Mauro Santana, canal Mauro Santana. Após duas partidas na retomada do futebol, quais as dificuldades encontradas e a importância de ter sido o primeiro clube a retornar às atividades? foi bom porque a gente queria, a gente sabia quando a gente voltou a treinar que a gente não tinha essa preocupação assim de ter que jogar rápido, a gente queria voltar mesmo pra treinar, é o que o Mister falava no começo, pra gente se preparar mesmo, sem ter ideia de quando voltaria os jogos. Isso aí foi bom porque, claro, teve uma preparação boa, a gente conseguiu voltar a forma, claro que é difícil você ficar três meses sem jogar, é impossível falar que a gente voltou normal, não tem como, as coisas vão se encaixando, mas foi bom voltar pra gente treinar, pra ir voltar à rotina normal de um atleta e, claro, graças a Deus com toda a segurança, com todas as coisas que o Flamengo vem dando pra gente, todo o respaldo, ficou mais fácil de poder trabalhar, poder voltar a trabalhar. Então, acho que isso aí foi um ponto positivo essa volta e, claro, a equipe tem a melhorar ainda, vai melhorar, voltar a forma ideal, mas já estamos no caminho certo. Obrigado, Rafinha. Beleza? Valeu. É isso aí, entrevista coletiva, então, aqui com o lateral direito, Rafinha, você acompanhou aqui